Salve povo, aqui é o Zelota de volta com mais um vídeo contando a história dos curdos já que vocês pediram lá nas enquetes e nós vamos dar continuidade a história desse povo mas agora vamos para a Idade Média e vamos ver a história da família Ayúbida essa que foi a família que acaba se tornando uma grande dinastia e tem como seu principal personagem o Saladino esse todo mundo conhece, mas talvez o que poucos sabem é que ele era curdo então nós vamos ver desde o início dessa família, a sua história, até a ascensão do poder do Saladino lá no Egito então vamos a fundo nas origens do Saladino nesse vídeo de hoje, beleza? mas antes de eu começar a contar essa história para vocês, eu peço a todos de um tapota no like compartilhem com quem gosta desse tipo de conteúdo que ajuda aí demais a divulgar o canal e da relevância vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos e bem-vindas eu trago muito conteúdo de Antiguidade e Idade Média aqui no canal tem várias sagas com povos e muitas civilizações, impérios, reinos e personagens só dá uma conferida lá na minha videoteca me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, Robo Zelota e também no Facebook os links estão aí na descrição para vocês ficarem sabendo sempre que os vídeos são postados já que o YouTube não está notificando a todos também se você quiser dar um apoio ao canal é só fazer parte do nosso acampamento Zelota que é a nossa área de membros onde vocês vão ter acesso a vídeos exclusivos inclusive desse aqui vai ter coisa que não vai estar no YouTube só na parte de membros e também você pode mandar um valeu que já ajuda bastante é só clicar nesses três pontinhos aí embaixo do lado direito da tela vídeos todas as quartas às 20 horas sempre com a metodologia nada ortodoxa com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação então vamos lá para essa história dos Ayúvidas bom, fazendo aqui uma breve introdução a dinastia Ayúvida foi fundada, claro, pelo Saladino que governou entre o final do século XII e início do século XIII lá começando no Egito depois ele vai sair expandindo as suas conquistas para onde hoje é o Iraque também vai pegar ali uma boa parte da Síria atual e também do Iêmen bom, tudo começa lá com o pai do Saladino que a gente vai se aprofundar durante esse vídeo que se chamava Ayúbi então daí vem o nome dessa dinastia Ayúbida por conta do Ayúbi, pai do Saladino isso na verdade é só um diminutivo do nome dele, certo? porque o nome dele é enorme parece mais uma sopa de letrinhas e aí essa dinastia vai ter se não conta dele bom, o Ayúbi ele era um soldado curdo lá de uma família tradicional de guerreiros na dinastia de Havendi bom, no vídeo anterior sobre os curdos eu inclusive mostrei mapa vou colocar de novo aí eu falei exatamente como estava escrito ali essa forma de chamar essa dinastia é a mais próxima do nosso idioma porque não tem tradução para essa palavra enfim e essa dinastia Havendi ela era uma ramificação de uma grande tribo que era a tribo de Hadabani que era outra tribo curda e aí nós vamos agora para a história do início de tudo do Saladino foi só uma entre essa parte bom, os ancestrais de Ayúbi eles haviam se estabelecido em uma cidade chamada de Divin essa cidade que ficava lá no norte da Armênia lembrando que o território dos curdos hoje onde os curdos vivem pega ali parte da Armênia, Turquia, Irã, Iraque, Síria enfim, um território muito grande foi onde eles viveram durante praticamente toda a sua história só vocês daram uma conferida aí no vídeo anterior beleza? bom, então essa família essa dinastia Havendi era a dinastia dominante na cidade de Divin e ela era formada por grandes militares eram soldados era a elite, né? o político militar lá da cidade de Divin e as coisas acabaram ficando feias lá em Divin quando chegam os turcos e seus justos os generais comandados ali acabam conquistando a cidade e aí eles derrotam o príncipe curdo lá da cidade de Divin eles tomam a cidade e aí entra o pai do Ayúbi que era o Shadi o Shadi era um dos principais líderes militares ali dessa cidade então com essa ocupação seu justo ele acaba deixando a cidade de Divin e leva com ele os seus dois filhos que eram justamente o Ayúbi que era o pai do Saladino e o Xirco e vai ser muito importante ali no início da carreira do Saladino que era o tio dele bom, então o Shadi e os seus dois filhos eles vão para o norte da Mesopotâmia onde lá Shadi ele encontra um amigo dele que era o Mujarid que era governador daquela região que na época já era ocupada pelos seus justos e aí o Mujarid vai dar ali as boas-vindas para o Shadi e lá ele até recebe um emprego que era de governador da cidade de Tikrit cidade onde justamente o Saladino veio a nascer não só o Saladino, mas bem na nossa modernidade um outro personagem muito recorrente aí o famoso ditador só que isso não era do tipo do bigodinho não isso era do bigodão mesmo bom, vocês sabem de quem eu estou falando bom, então o Shadi fica como governador de Tikrit por um tempo até que ele veio a falecer então quem assume no lugar dele vai ser justamente os filhos dele o Ayub que fica governando Tikrit junto com o irmão dele o Chirco e aí os dois fizeram uma boa administração lá na cidade de Tikrit e é tudo bem só que aí vai acontecer algumas situações vão acontecer que vão mudar essa gostadia deles aí que surge um outro personagem muito importante na história dos muçulmanos nas lutas contra os cruzados e foi o Zeng o Zeng ele era um considerado inclusive pelos cruzados como um sanguinário mas enfim nessa época ele estava tendo algumas questões internas contra os abácidas e esse cara o Zeng ele era o governador da cidade de Nínive que hoje é chamada de Mossul mas é aquela mesma Nínive que foi da época dos assírios inclusive a cidade não tinha os mais violentos assírios faziam atrocidades terríveis e também que é mencionada na Bíblia e aconteceu o seguinte o Zeng ele estava em uma batalha com o califa abácida Al-Mostashid e aí durante essa batalha ele acaba sendo derrotado mas ele consegue fugir e aí ele foi para onde? justamente lá em Tikrit que era mais ou menos ali perto de Nínive e aconteceu foi que ele vai e pede ajuda para o Ayub então o Ayub não viu problema nenhum em ajudar o Zeng e acaba permitindo que ele permanecesse um tempo lá em Tikrit e depois ele sai de barcos para que o Zeng retornasse para Nínive com os seus companheiros ali de guerra e aí eles vão-se embora e retornam ali atravessando o Rio Tigre e voltam para Nínive e acontece que por conta dessa ajuda que o Ayub deu para o Zeng o que acontece é que ele vai entrar no radar do Al-Mostashid e acaba entrando na lista de inimigos do califa abácida e aí aconteceu também uma outra situação além dessa questão de dele ter ajudado o Zeng foi o irmão dele o Chico que acabou punindo de forma muito severa um cara que era muito próximo de Biso Biso ele era um esse cara na verdade era um confidente de Biso Biso ele era um cara muito próximo lá do Al-Mostashid inclusive estava nessa batalha contra o Zeng e aí que foi a acusação foi a seguinte esse confidente de Biso ele havia passado muito do ponto com uma mulher lá de Ticrite se vai que vocês me entendem e aí como punição o Chico acaba dando a ele a penalidade máxima eliminando este homem aí mandando ele para o mundo além de vida e aí a coisa ficou mais feia ainda porque aí vai ter um julgamento um tribunal Abássida ordena ali a prisão dos dois irmãos governadores de Ticrite então aí que foi que tem essa fuga do Ayubi e do Chico e como tem aquela história que uma mão lava a outra eles foram parar justamente onde? foram para Nínive já que eles ajudaram o Zeng e agora está na hora do Zeng retribuir e aí no ano 1138 que justamente foi no ano em que o Saladino nasceu o que muito possivelmente Saladino ele era recém nascido pelo menos tinha menos de um ano de idade é que eles viajam para Nínive e aí quando eles chegam lá eles são muito bem recebidos pelo Zeng e já vai eles dar empregos ali ocupações para eles já que viu que eles eram governantes e tal eles poderiam ser muito úteis para o seu governo e aí o que é que ele fez o Ayub ele é enviado para Baalbek com a cidade que hoje fica lá no Líbano e ele foi nomeado como comandante lá nessa cidade do exército já o Chico ele vai ser enviado para fazer parte do exército comandado pelo Noradine que era filho do Zeng Noradine que é outro personagem também muito recorrente na história contra os cruzados e aí foi nesse período que a família Ayúbda vai começar a se destacar nessa corte bom aí vamos ter o estabelecimento no Egito vamos ter essa grande ascensão do Saladine mas claro que aconteceu muita coisa até isso bom no ano de 1164 o Noradine ordenou que o Chico Chico estava sobre o seu comando ele fosse em uma expedição para o Egito o Egito nessa época era governado pelo califado Fatimida que inclusive eles eram chitas e o califado Fatimida nessa época estava passando por diversos problemas algumas disputas internas e estava muito mais para desabar do que manter-se ali firme então segundo o próprio Noradine havia muita anarquia lá no Egito então ele manda o Chico para lá para botar ordem na casa então é o seguinte existia inclusive um plano fazendo aqui um adentro dos bizantinos de recuperarem o Egito já que eles tinham perdido o Egito para os Fatimidas os bizantinos estavam levando pancada de tudo que era lado e já com as suas limitações no exército eles perderam o Egito e com a ajuda dos cruzados eles iam tentar recuperar o Egito enfim esse plano acabou não dando certo porque os próprios cruzados também tinham interesse em conquistar o Egito eles já tinham conquistado Jerusalém também bom e aí vamos nessa questão nós vamos ter um personagem que foi justamente o Saladino que vai aparecer nessa campanha o Chico quando ele vai para o Egito ele resolve levar o Saladino com ele e aí tem um vizir da época que era chamado de Dirgan bom esse Dirgan ele havia tomado o poder se tornado ali um soberano no Egito e ele estava em um confronto com o Chauá que tinha sido viziantes enfim teve uma disputa entre os dois e o Chauá era o cara que inclusive já tinha sido aliado desse Dirgan e ele era um cara meio complicado ele tinha umas alianças ali meio dúbias talvez ele ficava trocando de lado falar um pouco sobre isso mais na frente bom o Chauá ele acaba recebendo esse apoio do Chico que ele envia para lá para dar esse apoio para o Chauá porque o Chauá iria prometeu pelo menos colocar o Egito como vassalo dos Abássides bom não era exatamente o que ele queria fazer mas enfim isso aí é outra coisa e aí aconteceu o seguinte que o o Califa claro que era o cara que mais que mais poder lá no Egito seria o principal todos os Califados claro o Califa é quem comanda mas no caso desse Califado Fatimida existia uma particularidade que o Vizir tinha muito mais poder do que o Califa lembrando que o Vizir é como se fosse um primeiro ministro mas enfim no caso lá do Egito Fatimida era diferente e aí nessa disputa entre o Chauá e o Dirgã o Chauá acaba saindo vencedor dessa disputa e o Dirgã foi despachado para o mundo além de vida e aí o Chauá é restabelecido nessa posição de Vizir bom então claro ele como tinha uma fama de ficar mudando constantemente de lado inclusive ele já chegou até a fazer uma aliança com o rei de Jerusalém que na época era o Almarico primeiro de Jerusalém se eu não estiver enganado ele era franco justamente naquela campanha dos cruzados os cruzados haviam reconquistado o reino de Jerusalém que eles chamam de reino de Jerusalém que os cruzados ocupam Jerusalém recuperam lá dos muçulmanos mas enfim ele tinha essas relações meio dúbias e aí foi o que aconteceu o Chauá pega e diz para o Chico que ele poderia retornar para a Síria que estava tudo bem que lá ele ia organizar o Egito só que o Chico tinha ordens do Noradine que era para justamente permanecer por lá para evitar que o Chauá já tinha essa fama de fazer essas alianças acabasse traindo os Abássidas e claro que o Chauá não gostou nada disso e aconteceu o que o confronto entre o Chico e o Chauá e claro que o Saladino estava junto ali do tio e os dois tanto o Chico e o Saladino enfrentaram o Chauá em várias batalhas nos anos que se seguiram então teve essa força combinada do Chauá com os cruzados contra os Abássidas que essa parte do caso do Chico e do Saladino eles tinham vindo lá da Síria e aí vamos ter uma primeira batalha que aconteceu em Bilbeis depois teve uma segunda batalha que aconteceu em Gizé e a terceira batalha aconteceu em Alexandria lá em Alexandria o Saladino acaba permanecendo por lá para manter o controle da cidade e evitar que os cruzados voltassem e atacassem lá ou os próprios Fatímidas ali do Chauá e aí aconteceu que o Chico ele deixa o Saladino lá em Alexandria e vai continuar sua perseguição aos cruzados pelo baixo Egito então quando o Chauá faleceu foi justamente no ano de 1169 o Chico acaba sendo nomeado como o novo vizir lá do Egito só que infelizmente o Chico acaba falecendo também nesse mesmo ano de 1169 e sobrou para quem a posição de vizir para o Saladino e ali o Saladino já começa a demonstrar as suas ambições bom o califa da época inclusive foi o último califa Fatímida do Egito que foi o Aladine ele colocou o Saladino porque ele achava que não havia ninguém mais fraco ou mais jovem do que ele e que nenhum dos emires iriam obedecer ou serviriam ao Saladino ele subestimou o Saladino ali mas claro enquanto o califa estava vivo o Saladino ficou quietinho na dele mas aí o Saladino claro sentiu naquela posição nunca se sentiu tão independente na carreira dele estava no início de carreira claro também e aí o Noradine que tinha mandado o Chico que levou o Saladino junto ele sentiu que o Saladino ele tinha ambições que não compactuavam com o objetivo dele no caso Noradine então o que ele faz em vez dele confrontar o Saladino de uma forma bélica ele resolve tentar fazer um racha na família então primeiro ele manda ali o seu irmão no caso chamava-se Turanchá o irmão do Saladino que o velho irmão mais velho do Saladino para ir até lá para supervisionar o Saladino para ver se ele não estava tentando controlar o Egito só que chegando lá acabou que o irmão dele do Saladino acaba se aliando com ele os dois ficam juntos e não tem nenhuma mudança então Saladino ele acaba pedindo ao Noradine que o Noradine liberasse Ayub pai de Saladino para que ele também fosse para o Egito reunião da família família Ayub lá no Egito aí o Noradine ele pensa eu vou mandar o Ayub mas com as ordens para que o Saladino fizesse essa transição para que o Egito se tornasse ali um estado vassalo dos Abássidas e aí o Ayub vai com essa missão para lá para convencer o filho de fazer essa transição de qualquer forma o Saladino mesmo que tomasse o poder naquele momento ele não teria o apoio de todos os outros governantes sírios aí aconteceu durante esse período do Saladino como vizir uma rebelião dos núbios que chegaram a fazer parte ali do exército Fatimida e também outros soldados fatimidas essa rebelião ficou conhecida como a batalha dos negros ou a batalha dos escravos que aconteceu nesse mesmo ano de 1169 lá no Cairo entre os dias 21 e 23 de agosto bom os núbios que se rebelaram tinham outros fatimidas ali soldados fatimidas que estavam descontentes com essa presença dos sírios lá no Egito além do mais do fato de os fatimidas eram xíitas já os sírios eles eram sunitas assim como os curdos também eram e o próprio Saladino então vai ter essa batalha e o Saladino ele deu a ordem que o irmão dele o Turachan fosse para abafar essa batalha seria inclusive uma forma do próprio Saladino testar a lealdade do irmão e aí o Turachan ele vai e consegue abafar essa rebelião e com essa vitória o Saladino ele consegue se estabelecer ali como vizir no Egito e aí aconteceu o seguinte como ele consegue essa moral lá dentro ele começa a dar cargos de alto escalão para os seus parentes o nepotismo e o objetivo dele era o seguinte de pegar a cidade do Cairo e diminuir essa influência xiita lá no Cairo e converter para os sunitas e aí nós vamos ter a construção no Cairo de uma faculdade que era uma faculdade maliquita que fazia parte da escola sunita bom essa é a questão eu vou explicar daqui a pouquinho e também ele manda construir uma escola chá feita que também é outra segmento ali das quatro escolas sunitas bom essa escola chá feita foi construída na cidade de Fostati essa de Fostati ela é muito estranha para a gente que já ouviu falar do Egito mas ela era a capital do Califado Fatim lá no Egito foi a primeira capital muçulmana lá no Egito então essas duas escolas elas faziam parte de um grupo de quatro escolas como mencionei que serão escolas do islamismo sunita também conhecido como escolas de jurisprudência islâmica que constituía constituída pelas decisões dos juristas islâmicos que dirigem as vidas dos muçulmanos isso é uma coisa completamente nova para mim mas enfim vamos lá bom essas escolas elas foram fundadas ainda lá no século 9 e existiam outras duas escolas que eram o ranafismo e o rambalismo então todas essas quatro escolas faziam parte ali dos sunitas e aí voltando aqui para a história do saladino em 1171 o aladide o último califa fatimida ele acaba falecendo e aí com esse vácuo no poder o saladino acaba aproveitando e dá início ao seu governo se coloca ali como o novo governante do Egito porém ele não dá ainda seu grito de independência dos abássidas ele fica como governante mas ele coloca o Egito ali como um estado que manteria uma lealdade ao califado abássida que estava baseado lá em Bagdá então ele vai fazer essa conversão também do todo o Egito que era chiita para sunita assim como eram os sírios como eram os curdos bom essa foi só mais uma introdução um início espero que vocês tenham gostado que vocês tenham entendido no próximo vídeo nós vamos ver a expansão do Saladino ele vai começar a fazer suas conquistas e vai dar início ao seu sultanato que vai ser baseado no Egito então vamos ver a conquista no Nord África a própria Síria entre outras conquistas dele então tem muita coisa para a gente ver sobre Saladino e a sua dinastia Ayúbida beleza então a gente se vê na próxima semana um abraço do Zelota até lá falou pessoal tchau tchau A CIDADE NO BRASIL